Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Eu tô chegando pra falar um pouquinho do clássico Goiás e Atlético, que sem dúvida, já de uma maneira normal, antes do jogo, a gente já previa que iria chamar bastante atenção por se tratar de um clássico. E o clássico é sempre um jogo diferenciado. Principalmente Goiás e Atlético, que são duas equipes que se rivalizam nos últimos 16, 17 anos, no futebol goiano, disputando títulos, participando, às vezes, simultaneamente, na Série A do Campeonato Brasileiro, na Série B, então, proporcionando vários confrontos que chamam a atenção. Mesmo quando o jogo não vale muita coisa, o clássico não termina na hora que o juiz apita aos 90 minutos. O clássico continua. E foi o que aconteceu com o clássico de homem. Eu vou colocar aqui as imagens pra gente ir batendo papo e relembrando até o que aconteceu no jogo. Por exemplo, o Goiás começou o jogo com uma postura até interessante, bem organizado defensivamente, e o Atlético parecia que estava estudando a melhor forma de atacar o adversário. Começou com o Danilo Gomes, que não estava muito bem, no segundo tempo foi substituído pelo Arthur Gomes, o time deslanchou. E o Goiás, ele estava suportando, segurando o 0x0. Vocês viram aí uma defesa difícil do Tadeu. Embora tivesse, entre aspas, bem, o Atlético estava criando as suas oportunidades. Apareceu o gol, surgiu o gol, onde aconteceu um toque de mão do João Paulo nesse lance, e ele acabou fazendo o gol para a equipe do Atlético. O Ápito não viu. E isso acabou gerando um descontentamento muito, muito grande por parte do Goiás. No segundo tempo, o Atlético acabou deslanchando, acabou fazendo o segundo, o terceiro, teve a oportunidade de fazer o quarto várias vezes, e acabou tendo uma vitória muito tranquila. No segundo tempo, acabou prevalecendo a lógica do campeonato. O que é bom a gente lembrar, é bom a gente ressaltar, que o Atlético tem na competição 11 jogos disputados, 10 vitórias, um empate, não perdeu para ninguém. Tem a melhor defesa da competição, marcou 25 gols, mais do que o dobro, por exemplo, praticamente o dobro da Aparecidência, a Aparecidência marcou 15, e o Atlético marcou 25. Então, 10 gols a mais do que o segundo melhor ataque. Tem a melhor defesa disparada da competição, sofreu apenas 3 gols no campeonato. Então, o Atlético faz uma baita de uma competição, e tudo que aconteceu no jogo é reflexo do trabalho que o time vem fazendo no campeonato. E olha quem muitas vezes não estava com força máxima, estava com o time alternativo. Enquanto o Goiás, vocês veem aí, mais um gol marcado pelo Atlético, enquanto o Goiás, no campeonato, talvez esteja fazendo a pior campanha da sua história, depois de 1965. Ah, André, o que aconteceu em 65? Em 65, o Goiás acabou disputando o Torneio da Morte, jogando contra um time chamado Riachuelo, uma decisão para a segunda divisão. Na época, o Goiás tinha apenas 22 anos de existência, e corria risco de acabar se tivesse sido rebaixado para a segunda divisão. Mas conseguiu, heroicamente, num segundo jogo, aí tem uma história, que teve uma abelha em um dos gols, e o lado que jogou o Riachuelo, o goleiro do Riachuelo, estava com a abelha no primeiro tempo, no segundo tempo, o lado do Goiás estava, o Goiás acabou fazendo cinco gols e confirmando a sua presença na primeira divisão. Então, depois daquilo, o pior time do Goiás, num campeonato goiano, é o desse ano, que se classificou, segundo o próprio técnico Glauber Ramos, mais por demérito dos concorrentes do que mérito da equipe do Goiás. Então, é natural que chegasse nessa condição e enfrentasse a melhor equipe do campeonato, o Atlético, e que tivesse a dificuldade que teve, e que o Atlético tivesse a facilidade que teve no segundo tempo. Mas, aconteceu o erro da arbitragem? Aconteceu. Aconteceu o erro do Wilton? Aconteceu. Ele está mal? Está. Ele errou no clássico Goiás e Vila Nova, marcou um pênalti para o Vila, em que o rapaz caiu fora da área, em que a falta foi fora da área. Naquele jogo, também, há de se lembrar que ele deveria ter marcado fora da área e expulsado o zagueiro do Goiás. Então, a situação do jogo também poderia ser totalmente diferente, talvez até mais favorável ao Vila Nova, mas o erro aconteceu. Aconteceram erros também em outros clássicos, nessa temporada, e estão acontecendo erros de arbitrário. Mas, nada justifica a postura do Goiás em acusar a Federação Goiana de Futebol de favorecimento à equipe do Atlético. Porque isso não é uma verdade. Imaginem só. Será que o Atlético iria pedir algum favorecimento? Tamanha campanha, tamanha vantagem que o time está no campeonato? Será que a Federação Goiana de Futebol iria pedir para um árbitro prejudicar a equipe do Goiás? Gente, ninguém em consciência vai imaginar isso. Vocês acham que o Wilton Sampaio viu a bola bater na mão e não marcou propositalmente e ignorou propositalmente para depois ser criticado, ser achincalhado? Vocês acham que ele fez esse tipo de coisa? Não. Ali, o árbitro não tinha o recurso do VAR e ele acabou errando. Poderia ter o auxílio de um dos assistentes, né? Mas aconteceu e os erros acontecem. E às vezes até, em determinados lances, nós mesmos que estamos assistindo, na hora não temos a percepção do que aconteceu. E recorremos ao replay para tomar uma conclusão e aí depois apontar o dedo contra a arbitragem. Então a gente tem que pensar em todos esses aspectos. Eu imagino que o Atlético não precisava daquele erro. E nem queria aquele erro. Quem mais queria, entre aspas, aquele erro era o Goiás. Porque o Goiás precisa de arrumar uma narrativa para justificar a pífia campanha no campeonato goiano. O Goiás precisa de uma desculpa para justificar o péssimo planejamento traçado para o início de temporada. O Goiás acreditava que com os jogadores da casa seria o suficiente para disputar o campeonato goiano de uma forma convincente às primeiras fases da Copa do Brasil. Eles erraram na leitura. E é isso que o Goiás deveria admitir. O Goiás errou na leitura do que da capacidade do time que terminou o campeonato brasileiro e com a saída dos experientes e aquela garotada. Eles imaginavam que seria outra coisa. Eles acreditavam que o Augusto e o Glauber poderiam fazer esse time jogar de forma convincente no campeonato goiano. E não deu certo. E eles deveriam ter a leitura de que não daria certo. Até porque muita gente do lado de fora não foi só eu, muitos torcedores, muita gente da imprensa vendo que com aquele time não daria para disputar o campeonato de forma convincente. E acabou sendo até pior do que o esperado. Eu, por exemplo, imaginava que o Goiás iria disputar um campeonato numa posição intermediária, que não iria disputar título. Mas não imaginava que iria passar tanta vergonha como passou. O Goiás, por pouco, não foi rebaixado para a segunda divisão. Então, diante de um campeonato tão ruim, o Goiás precisa ter muita coragem para emitir nota e sair reclamando e dizendo que a Federação Goiana de Futebol está perseguindo. E dizer aos quatro cantos que está chateado com a Federação. E isso, essa é uma postura injusta da equipe do Goiás. Assim como outros times em outras épocas já tiveram esse tipo de postura em relação a CBF, a Federações e assim por diante. Na hora que está difícil para o time, na hora que se sente prejudicado, aí sai reclamando aos quatro cantos, reclamando da entidade que organiza a competição, reclamando da competição, reclamando dos atos, como se desmerecesse a qualidade e a idoneidade do campeonato e fazendo com que o torcedor pense que o time está nessa situação mais por esses fatores do que pela incompetência ou pelas decisões erradas tomadas pelos dirigentes. Então, essa é uma estratégia antiga. Só que hoje não está colando. O Goiás publicou a nota reclamando da Federação e embaixo, lá, vocês olham no Twitter, olham no Instagram, a desaprovação do torcedor esmeraldino é praticamente de 100%. O torcedor não enxerga da maneira que os dirigentes estão querendo que enxerguem. Então, o Goiás, ele precisa, neste momento, calçar as sandálias da humildade, reconhecer que fez escolhas erradas para o campeonato estadual e avisar para o torcedor que no campeonato brasileiro da Série B a história vai ser diferente. E, pelo jeito, vai ser. Vão apressar agora a chegada do técnico, o pintado, vão pedir para que ele saia já da equipe da ferroviária, do campeonato paulista, se apresentem até quinta, sexta-feira, na equipe do Goiás e já vão iniciar a contratação de reforços. Antes, quando o Paulo Rogério Pinheiro assumiu, o Goiás planejava contratar seis jogadores. Já contratou três. O Vinícius Popó contratou também o Elvis Meia e o lateral direito Ivan. E agora estão falando de contratar dez, mas os três serão treze. Então, já está dobrando o planejamento inicial que era de contratar seis jogadores. Dobrando e aumentando. E eu acredito que vai contratar muito mais. porque o Goiás precisa de um time qualificado se quiser subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Se for para atender a promessa feita pelo presidente de que em novembro o torcedor estará comemorando a volta à elite do futebol nacional. Então, o Goiás precisa investir. Precisa fazer tudo o que não fez até agora para consertar o ano que começa muito ruim. E apesar de tudo, é nos tropeços, é nos erros que a gente aprende. Então, o Goiás pode tirar proveito, entre aspas, de tudo ruim que aconteceu no início da temporada. Porque, às vezes, uma classificação, um campeonato feito, se tivesse pego outro adversário, tivesse pego um Grêmio, aí passa de fase, aí pode ser final, cai numa final, poderia passar uma falsa impressão de que o time teria qualidade para disputar na Série B. Então, é bom que já, agora, já fica sabendo qual é a qualidade do time, e aí toma providências, do que ter que tomar providências no meio do Campeonato Brasileiro da Série B. E mesmo trocando esses jogadores, fazendo essas mudanças, o Goiás já vai começar o campeonato tendo que se entrosar durante a competição. E, dessa forma, não faz o que é o ideal de se fazer, de começar o campeonato já com uma equipe pronta, porque o Campeonato Brasileiro da Série B por pontos corridos, o primeiro jogo vale três pontos, o segundo, o terceiro, o trigésimo, o oitavo também. Então, o ideal é que já tivesse começado já com o time pronto, mas já que não começou, pelo menos, que apresse essa preparação para que comece o campeonato, pelo menos, de uma forma satisfatória.